Um barato de Natal, aliás, um grande barato pode ser esse seu Natal, viu? Se você vier aqui para o Barateiro, você pode sair com um carro de zero quilômetro, um corte da casa. Isso, é a campanha Um Barato de Natal do Barateiro. Estou assistindo dez carros, agora já foram três, ainda faltam sete. Sete, esperando aqui, olha, igualzinho a esse aqui, tá? Isso, três portugueses já ganharam um carro, mas tem sete, porque você pode começar o ano de carro novo. Ô, beleza. É só ver aqui a cada trinta reais em compra, se você está concorrendo. É acumulativo? E olha, gente, presente também para o seu fim de ano agora, tem tudo que você pode imaginar. Roupa para adulto, masculino, feminino, infantil, tem até brinquedo aqui desse lado, ó. Ah, como tem que ser igual, temos dois endereços, tá? E são 27 endereços no total, são 23, estão abertos 24 horas. Que é da Ricardo Jafé de Osasco e Atibaia. Agora, a variedade que eles têm em produtos, preço de arrebentar. Tudo que você precisa para a sua ceia, para a sua... Tem preços, assim, sensacionais. Quer fazer um super varejão aqui, olha, a qualidade das frutas, você tem que vir conferir. O pessoal está aproveitando mesmo, não deixa passar de jeito nenhum. O que tem na quarta, na sexta e no domingo? O mais gostoso, o mais barato varejão da cidade. Tudo precinho, baratinho, dá água na boca, pode olhar. É, e tem três lojas que ficam 24 horas para você que trabalha o dia inteiro. Não perca tempo. A noite, vem para cá de madrugada, faz a compra tranquilo, sem problema nenhum. E são 27 endereços no São Paulo inteiro. Isso, aberto diariamente. Tá? Todos os tickets, eles aceitam, aliás, quase todos os tickets. Vários tickets de alimentação. Todos os cartões. Cartões de crédito todo, cheque para a fria de Deus com uma pequena taxa de tudo que você é cadastrado. Se não é bem, faça o cadastro com a gente. E ainda pode sair daqui com um carro zero quilômetro. São três barateiros que ficam 24 horas para você. O Ricardo já está em Osasco e Atibaia. No total de 27. 27. Certo, Islona, qual é mesmo? Barateiro, orgulho de ser barateiro.